Fala aí, turma do canal PSI Tranquilo, aqui é o Alex Pavelac, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai aprender como colocar uma imagem dentro de um texto, baseado ali na delimitação das fontes. Da mesma maneira, você consegue colocar em formas personalizadas ou qualquer outro tipo de formas no Photoshop também. Eu já fiz um vídeo parecido como esse há seis anos atrás, faz muito tempo, então de uma maneira mais atual eu coloquei novas técnicas também com um vídeo bem mais completo, recomendo você acompanhar por esse daqui. Então já bora aqui para a tela do meu computador, vou recomendar já um site, um banco de imagens gratuito para você encontrar essas imagens para fazer suas edições. Essa e todas as outras que você for fazer aqui durante o canal, o curso da loja Photoshop, super recomendo esse site aqui, o pixels.com. Só que faça a procura com termos em inglês que você vai encontrar melhores resultados. Por exemplo, aqui eu coloquei landscape, ou seja, paisagens, e encontrei duas imagens bem legais, que eu já baixei uma delas, já é essa daqui, para você baixar, você clica e faz o download grátis, é muito rápido. Aqui, eu baixei essas duas imagens, e essa da outra aqui também, muito bonita para a gente praticar e fazer o tutorial. Eu vou utilizar a fonte Montserrat, que você também pode baixar gratuitamente no Google Fontes, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição também. Você vem aqui e faz o download da família completa, por exemplo, você pode utilizar ali a fonte mais fininha, itálico, mais grossinha, itálico, muito grossinha, itálico, enfim, é uma variação muito legal para você utilizar nas suas artes. Download Family, baixa na sua pasta, salva, encontra lá onde foi salvo, clica no botão direito do mouse, extrai para Montserrat, para ele baixar todas as fontes, aqui extrai todas as fontes. Seleciona todas elas, clica no botão direito do mouse e instala para todos os usuários do seu Windows. Fazendo isso, você já está habilitado para utilizar no Photoshop. Então eu vou abrir aqui um documento, como minha tela é 4K, eu vou colocar aqui 3.840 por 2160 aqui, mas se a sua tela for, o seu monitor for Full HD, já fazer um 1920 por 1080, já é uma tela Full HD legal, você já consegue ter um espaço bacana para trabalhar na sua área aí, no seu monitor. Pode criar o seu documento, só para a gente fazer um teste aqui, né, e eu vou começar já então criando o nosso texto. Vamos ver então a primeira forma de realizar esse efeito. Pega o texto, já vou selecionar aqui, ó, Montserrat, e vou pegar a Black, que é aquela bem grossinha. Então fontes mais grossas com esse efeito ficam mais bonitas, porque aparece mais a imagem que estará lá por dentro do texto. Você pode clicar e digitar, aqui eu já vou aumentar bastante o tamanho da fonte, e vou digitar tudo em caixa alta. Por exemplo, vou digitar aqui, viajar, vou colocar uma imagem de uma paisagem, vai ficar legal. Cor, pode deixar qualquer uma, confirma na barra de propriedades, caso você queira aumentar ou diminuir, Ctrl T, pressiona Alt, clica aqui, ó, e aumenta proporcionalmente todo o texto. Dá um Enter, beleza. Agora a gente vai inserir a imagem que a gente deseja inserir dentro do texto. Você pode fazer de duas formas, ou vindo no menu arquivo, colocar incorporado e encontrar onde está a pasta aí, ou se você já está com a pasta aberta, vem lá na pasta onde você deixou salvo a sua imagem, clica e arrasta no Photoshop, já estará inserido. Por exemplo, ó, cliquei e arrastei. Pronto, agora você aumenta proporcionalmente até que preencha todos os textos ali. No caso, estou pressionando Alt, clicando aqui na forquilhazinha, e ele vai aumentar proporcionalmente para todos os lados. Confirma na barra de propriedades lá em cima, para dar um OK para o Photoshop, que é exatamente aí que eu quero a minha imagem. E é agora que vem o segredo, ó, de duas maneiras. A primeira delas é colocando dentro de uma máscara de corte, ou seja, a gente vai indicar que essa camada vai se limitar à camada de baixo, ou seja, aonde estão as fontes ali debaixo da palavra viajar. Você pode também inserir dentro de uma máscara de corte de duas maneiras diferentes. Ou você pressiona a tecla Alt, veja que quando você estiver entre uma camada e outra vai aparecer um simbolozinho, se você clicar ali, tcharam, mágica aplicada com sucesso. Vou dar um Ctrl Z para voltar e mostrar outro método. Você pode clicar com o botão direito do mouse também sobre a camada da imagem, e vir aqui em criar máscara de corte. Mesma coisa, são processos, maneiras diferentes de chegar ao mesmo resultado. E aqui agora com a imagem selecionada, você pode dar a tecla V, ou clicar diretamente para selecionar a ferramenta mover, clica e arrasta, ó, para posicionar a sua imagem como for melhor. Aqui eu vou deixar o barquinho aparecendo, só que veja que fica um pedacinho aqui da minha imagem. Então se eu der um Ctrl T, aumentar um pouquinho aqui, vai ficar melhor. E ó, show de bola! E agora você pode continuar aí fazendo essa edição. Por exemplo, vou colocar aqui um ajuste de cor sólida. Colocar aqui uma outra cor, por exemplo, um azul escurinho. Dar um OK. Arrastar essa camada lá para debaixo de todas as outras, para eu ter um fundo escuro, para realçar melhor o texto, já que a imagem era mais clara. Aí você vai fazendo como for melhor aí para a sua edição. Ou pegar um próprio verde, ó, e deixar mais escuro também, que faz mais de acordo com a cena. Fica legal. Caso você queira, por exemplo, editar o seu texto e modificar a sua imagem. Colocar mais textos aqui, ó. Por exemplo... Você pode pegar aqui a camada do texto, clicar e começar a digitar, ó. Rumo ao paraíso. Vou colocar aqui, ó. Dá uma quebra de linha para digitar na segunda linha. Paraíso. E vou tirar todo o restante aqui da cena. Veja que eu dei um Enter, quebrou a malinha, mas não ficou legal, né? A segunda linha. Então, o que eu posso fazer? Vim em janela propriedades, que vai aparecer as propriedades das fontes. Deixa eu baixar aqui para que não fique a facecam em cima. E não nos atrapalhe. Posso pegar... Selecionar apenas a linha que eu desejo para fazer a alteração. Aumentar e diminuir o espaçamento entre linhas. Ou já posso vir aqui direto, ó. Espaçamento entre linhas. Você pode deixar no automático, porque o Photoshop vai detectar uma medida automática. Ou você mesmo pode vir lá e fazer esse ajuste. Eu vou diminuir aqui, ó. Deixar mais próximo um do outro. Se eu der agora um Ctrl T, diminuir e deixar mais ao centro aqui. Ó, já começa a fazer mais sentido. E agora eu posso pegar a imagem novamente lá de cima. Tecla V para selecionar a ferramenta mover. E posicionar melhor aqui, ó. Ctrl T, aparece os nozinhos de redimensionamento. Venho na forquilhazinha lá em cima e clico. Ó, ou arrasto aqui para baixo também, vai ficar bonito. Apareceu o barquinho ali na letra R, ó. Você vai encaixando a sua imagem de acordo com o seu texto. Legal? E caso você queira utilizar outra imagem, por exemplo. Muito simples. Você pode, inclusive, deixar essa imagem aqui para pegar como base. Ou deleta ela na sua tecla de atalho ali. Dê ao mesmo delete. Ou clica na imagem e arrasta para a lata de lixo. Enfim, das duas formas funciona. Volta para a sua pasta. Encontra uma outra cena aqui, uma outra imagem. Arrasta para o seu Photoshop. Aumenta proporcionalmente, pressionando Alt. Clica na forquilhazinha lá em cima. Confirma na barra de propriedades. Pressiona Alt. Clica lá. Pronto. Rapidão assim. Tá inserido novamente. Ó, outra imagem. Ficou muito bonito também. Olha lá. Show! Rápido e simples, né, turma? Se você quiser aprender mais efeitos como esse. Uma maneira simples. Linguagem descomplicada. Começando absoluto. Passo zero no Photoshop. A gente tem curso completão na lojafotoshop.com.br. Clica aqui embaixo. Primeiro link na descrição. Te espero lá para fazer um curso completo de Photoshop comigo. E dominar essa aqui que é a melhor ferramenta de edição de imagens do mundo. Te espero lá. lojafotoshop.com.br. Então, te espero também nos próximos vídeos aqui do canal PSI. Toda semana tem conteúdo novo. Se você quiser apoiar o projeto aqui também no YouTube, dá uma olhadinha. Aqui embaixo tem um botãozinho Seja Membro. Você ajuda a continuar o projeto aqui do YouTube. O canal PSI se manter ativo por muito e muito tempo aqui na plataforma também. Muito obrigado. Que falou foi o Alisson e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.